Mas a gente está com os pés no chão. Eu acho que temos bastante jogos nesses dias. São praticamente um mês que a gente tem antes da parada. Eu acho que a gente tem que continuar focado no jogo a jogo. O próximo jogo contra a Ponte Preta vai ser um jogo muito difícil. A Ponte Preta é um time que pode dar muito trabalho para a gente. Então vamos manter o pé no chão. A gente não conquistou nada ainda. O rendimento está sendo bom do time. Mas, como eu falei, um time para ser vitorioso, um time para conquistar os objetivos no ano, exige uma regularidade em um determinado tempo. E a gente está falando de um curto período, que a gente está muito feliz com o rendimento, mas que até o momento a gente não conquistamos nada. Nós temos que, a cada dia, melhorar. A gente sabe que a torcida está eufórica, a gente fica feliz. A gente sabe que já para o próximo jogo da Ponte, o Maracanã vai estar praticamente lotado também. Então, essa ajuda da torcida é fundamental para a gente poder continuar crescendo. Temos muito a melhorar. Vamos melhorar. Mas, como eu falei, a regularidade em um longo período que faz o time conquistar esses objetivos no final.